Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Teve batida policial na rua Arthur Noronha. Tático móvel em ação, já sabe, é garantia de notícia aqui no plantão. Vejam só vocês, parece que, até, não parece um prato? Não parece um prato alacarte? Um prato especial? Algo gourmet, Marcos Cherubini, mas não é nada disso? Isso é droga, isso é droga. É, gente, a polícia foi pra cima e acabou, né, a história resultando na apreensão de um menor infrator. Isso aconteceu aqui em Poços de Caldas, tráfico de drogas, ninfeto no crime. Olha lá, craque na Arthur Noronha. A gente fala craque, a gente imagina, será que o Neymar tá passando por lá? Será que o Felipe Coutinho tá por lá? Mas você não é craque do futebol, né? É craque das drogas. O que é isso, hein? Bom, olha só, teve denúncia nessa ocorrência, distribuição de drogas, mas conhecido como tráfico de drogas. O pessoal tá muito tecnológico, não é isso, Amanda? Distribuição de drogas, parece um negócio, né? Ah, eu sou um representante de drogas, eu sou executivo de drogas agora. Não, é bandido, é traficante mesmo. As equipes foram pra cima e no local, gente, eles montaram ali, né? Uma espécie de cerco bloqueio e aí começou a dar ruim pra bandidagem. Pelo menos 12 militares trabalharam nessa ocorrência que terminou com a apreensão dessas drogas que você acompanha com as imagens aqui no plantão. Duas pedras brutas de craque, gente, o pessoal, a nossa equipe de estatística fez um levantamento e as drogas, segundo consta, algumas das pedras têm o tamanho de um sabonete. Não dá pra gente ter ideia nem o tamanho que é essa pedra de craque. Foram apreendidas também 212 pedras de craque e essas aí já estavam embaladas. Também foi encontrada uma porção de maconha de tamanho e dimensões de uma bola de sinuca. Vejam só vocês o nosso comparativo, né? Nós usamos um sabonete, usamos também uma bola de sinuca, até pra ilustrar aqui o mundo do tráfico das drogas, do tráfico de drogas. Bom, tinha também materiais para dolagem, os famosos saquinhos plásticos, o saquinho de chup-chup, o saquinho de sacolé, e aí a galera vai e faz a festa. Bom, os celulares não poderiam faltar nessa história. E aí na imagem são 6, olha lá, são 6 aparelhos que foram apreendidos também, além de dinheiro, 811 reais em dinheiro. As autoras foram presas, o adolescente infrator foi apreendido e conduzido para a delegacia. Foi todo mundo para lá? Foi todo mundo falar com o delegado de plantão, tá certo? Parabéns aí ao pessoal do policiamento especializado. Se teve denúncia através do 190, através do 181 também, parabéns. Eu bato nessa tecla sempre. A população, ela não pode, de forma alguma, se afastar desse contato junto da polícia. Nós temos um papel importantíssimo nesse momento que nós estamos vivendo. E um dos papéis é a denúncia. Se ela é anônima, bora ligar. 190 ou 181, tá certo, plantonista? Teve também...